E os municipários de Porto Alegre decidiram suspender a greve da categoria a partir de hoje. A decisão foi tomada nesta terça-feira em uma Assembleia Geral. O projeto que altera o plano de carreira dos servidores foi aprovado nesta semana na Câmara aqui da capital. Confira. Depois de dois dias de mobilização e 14 escolas sem aula aqui na capital, a diretoria do Simpa decidiu por suspender a greve dos municipários. O movimento protestou contra a aprovação do projeto que altera o plano de carreira dos servidores. Doze unidades de saúde também tiveram os serviços afetados por conta do manifesto. Esta servidora pública votou em Assembleia pelo fim da manifestação. Agora os municipários devem voltar ao trabalho para que o serviço seja normalizado. Novas estratégias devem ser arquitetadas pela categoria nos próximos dias. Organizar-se e reestruturar. A greve é um movimento, é um momento. Para esse momento agora a gente precisa voltar para os locais de trabalho, conversar com os colegas e pensar outras estratégias que estão nos demandando como categoria. Segue então falando sobre esse assunto. Foram dois dias de greve, houve a votação, mas hoje os municipários já voltaram ao trabalho. Para entender um pouquinho melhor sobre tudo isso, a gente conversa agora com Alberto Terres, que é diretor-geral do Simpa. Muito boa tarde, Alberto. Boa tarde, Marcele. Boa tarde aos ouvintes do Rio Grande e do Movimento. Explica para nós então qual foi a decisão, qual foi o motivo que fez vocês voltarem então a trabalhar nesta quarta-feira, mas vocês seguem em estado de greve, é isso? É, perfeitamente. A categoria decidiu ontem, através de uma Assembleia, de nós suspendermos este movimento paredista e continuarmos em estado de greve, que é uma condição política de permanente mobilização da categoria, discutindo todos os ataques realizados pelo prefeito Marquezã contra a categoria desde 2017. Nós lamentamos muito a forma com que foi aprovado esse projeto, porque é um direito constitucional a mobilização, o protesto contraditório. Infelizmente, o prefeito Marquezã não ouviu a categoria no ano de 2018, não ouviu o sindicato e nem em momento reuniu conosco e transferiu para a Câmara de Vereadores este debate sobre os projetos que atacam os servidores. No entanto, na Câmara de Vereadores, nós só tínhamos a oportunidade de ingressar nos dias de debate com 115 servidores, ou seja, o espaço que é a Casa do Povo, nós não tínhamos condições de acessar para dialogar. Tivemos que ingressar com uma ação na Justiça para conseguirmos, no último dia 21, uma audiência pública onde nós pudéssemos apresentar aos vereadores da base do governo, aos vereadores da oposição, a nossa visão sobre a realidade da Prefeitura de Porto Alegre e também as condições de trabalho dos servidores. No entanto, parece-me que não adiantou de nada esta apresentação, porque sofremos uma derrota de 24 a 12 votos, e para além desta derrota, nós fomos recebidos com muita violência por parte dos órgãos de segurança, que foi da Guarda Municipal e também da Brigada Militar. Tivemos nove colegas que foram para o Hospital do Pronto Socorro com ferimentos, com bala de borracha, agressões com cacetetes, inclusive por parte da Brigada Militar, uma ação extremamente criminosa na nossa visão, porque ao utilizar essas armas de não letais, que é no caso esse tiro com bala de borracha, a técnica aponta para que, ao ser utilizada, deve ser utilizada apenas da cintura para baixo. Nós tivemos três servidores com ferimento de bala de borracha no rosto, ou seja, eles atiraram na cabeça dos servidores. Um dos servidores pegou na testa, o outro acima da pálpebra, o outro mais abaixo. Então, esta foi para nós uma ação extremamente criminosa, e nós somos servidores públicos. Nós é que executamos as políticas públicas da cidade. No entanto, estamos sendo atacados violentamente, desde 2017, sem a mínima possibilidade de discutir um plano de carreira que atinja todos os servidores. 100% dos servidores, e somos 25 mil servidores entre aposentados e servidores da ativa. Pois é, agora para quem está em casa e entendeu um pouquinho o projeto que foi votado e foi aprovado, o que de fato modifica no plano de carreira de vocês? Quando um servidor assume a condição de servidor público que faz um concurso, tem determinadas regras, através do edital. Então, ele olha o edital e diz, bom, isto me serve, serei servidor público naquelas regras. E tem um plano de carreira. E neste plano de carreira tem algumas vantagens, que são progressões, que são outras vantagens dos servidores que ele assume. Uma delas, por exemplo, são os chamados regimes. Nós fazemos o concurso para 30 horas e somos chamados para fazer 40 horas. E aí recebemos uma gratificação para essas 10 horas a mais. E aí tem a incidência da reposição da inflação sobre esse valor. O que aconteceu agora com essa modificação é de que esse valor será transformado em uma parcela individual e sobre ele será colocado apenas a reposição da inflação. Ele fica quase que congelado isso. E mantendo a RTI, o prefeito tem a possibilidade de colocar um outro percentual, que pode ser 2, 3, 4 ou 5%. Nós tínhamos ali os nossos avanços, que nós ganhávamos 5% a cada 3 anos e ele inverte. Agora é 3% a cada 5 anos. As gratificações de 15% e 25% ao longo da carreira, que é um incentivo ao servidor, porque hoje tu faz concurso para professor, tu tem que ficar permanentemente te qualificando, fazendo mestrado, fazendo doutorado. E a prefeitura não faz esse pagamento para o servidor. Ele faz essa qualificação, digamos, com recursos do seu próprio bolso, do seu salário. Ele acabou com essa gratificação, ou seja, não existe nenhuma vantagem dos servidores hoje para continuar, inclusive, na prefeitura. E as condições orçamentárias e financeiras da prefeitura, elas não estão nessa situação calamitosa como o prefeito aponta aí na imprensa e para a própria Câmara de Vereadores. O que o sindicato e também todos os municipais pretêm fazer a partir de agora? Vocês vão tentar reverter, modificar, tentar fazer alguma coisa, conversar novamente com os vereadores, com a prefeitura, com o prefeito? A nossa assessoria jurídica já está avaliando artigo por artigo do projeto que foi aprovado na Câmara de Vereadores, porque o nosso entendimento, assim, de pronto, tem duas irregularidades do ponto de vista legal. Uma que ele fere o princípio da estabilidade financeira, ou seja, nós temos servidores que ingressaram no serviço público a 5, 10, 15, 20 anos e, um exemplo, né, e adquiriram, fizeram um financiamento da casa própria em 20 anos e que agora esta remuneração, né, ela será rebaixada. E a outra é sobre o princípio da irredutibilidade de salário. Nós teremos uma redução na nossa remuneração. Então, ingressaremos em nome da categoria com ações judiciais, questionando o projeto e vamos continuar solicitando aí reuniões com o prefeito para tratar, inclusive, da nossa data base, que deverá ser em maio, assim. Estamos mobilizados, vamos continuar mobilizados para fazer esse enfrentamento, esse ataque virulento contra os servidores municipais de Porto Alegre. Perfeito. Muito obrigada, então, pela participação, Alberto Terres, que é diretor-geral do Simp, e a gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação de vocês aqui no Rio Grande Movimento. Bom dia, 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 bom dia